Música Boa noite a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Havendo o coro regimental sob a proteção de Deus Damos início a presente sessão ordinária Convido o vereador Israel Veloso da Silva Neto Tutu Para que ocupe a primeira secretaria Convido o vereador Ninha Fresneda para que faça a leitura de versículo da Bíblia Sagrada Senhor presidente, Eduardo Cheguiro Primeiro secretário em DOC, o Tutu Rael Tutu Senhores vereadores, senhoras vereadoras Público presente Quero agradecer a presença da professora Virginia Que foi minha professora de matemática no colegial Mais Tupã, imprensa De acordo com o regimento interno dessa casa de leis Farei uma estação bíblica No livro de Aos Romanos Capítulo 12 Versículo 20 e 21 Portanto Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer E se tiver sede Dá-lhe de beber Porque fazendo isto Amontoarás Brasas de fogo Sobre a sua cabeça Não te deixes vencer do mal Mas Vence o mal Com o bem Palavra do senhor Coloque em discussão As atos das sessões Camaradas Do dia 27 do 6 de 2022 Não havendo manifestações Consideramos as mesmas Aprovadas Solicita ao secretário Que proceda a leitura Dos expedientes recebidos de diversos Da Secretaria Municipal de Agricultura Oficio Resposta A propositores de autoria Dos vereadores Séão Veloso Da Silva Neto E vereador Pastor Elianzer Do Conselho Municipal de Assistência Social Oficio encaminhando balancete Das organizações civis de Tupã Da coordenação da rede legislativa de rádio E de TV Da Câmara dos Deputados Oficio Tratando de assuntos sobre Veiculação de propaganda eleitoral E orientações para o período eleitoral De 2022 Do deputado estadual Fernando Cury Resposta A indicações de autoria Do vereador Séão Veloso Da Silva Neto Da escola técnica Massuíno Kikauano Resposta Para Convite Para formatura de cursos técnicos A ser realizada No dia 7 de julho Do Tribunal de Justiça Do Estado de São Paulo Oficio comunicando A disponibilidade de acordo De ação direta De inconstitucionalidade E do site Mais Tupã Oficio solicitando informações A respeito De despensas de viagem Solicita o secretário Que proceda a leitura Dos expedientes Apresentados pelos senhores Vereadores e vereadoras Não Dos líderes parlamentares Vereador Renato Fresnena Del Mori Eduardo Alexandre Sanches E Lucas Atano Ofícios Indicando membros Para comissões permanentes Solicita o secretário Que proceda a leitura Dos expedientes Encaminhados ao senhor Prefeito Municipal Prefeito encaminhou a casa Projeto de lei 36 2022 Que autoriza A abertura de crédito Adicional especial De 85 mil reais A ser coberto Com repasse de recursos Do governo federal Com destinação A associação De assistência social Joana Dark De Tupã Para custeio De suas atividades Estatutárias E da outras providências Também Projeto de lei 37 2022 Autoriza A abertura de crédito Adicional especial De 200 mil reais Para cobrir Despenas de custeio De entidades sociais Que especifica Com recursos advindos De emenda parlamentar No âmbito Do programa De estruturação Da rede de serviços Dos SUAS Sistema único De assistência social Do governo federal E da outras providências Os expedientes Serão encaminhados As comissões competentes As indicações De 315 A 323 De 2022 De acordo Com o ato Da mesa 20 De 2021 A leitura Das indicações Será dispensadas Sendo as mesmas Encaminhadas As autoridades Competentes Dispensadas As indicações Indaga o secretário Se há inscrições Para a tribuna livre Não há inscrições Para essa noite Senhor presidente Não havendo inscrições Para pronunciamentos Na tribuna livre Solicita o secretário Que proceda A leitura Das moções Apresentadas Pelos senhores Vereadores E vereadoras Vereadora Cristina Vicente Do 6 Fernando Apresenta a moção 69 2022 Manifesta Congratulações Ao coletivo Tibira Pelo dia Do orgulho LGBTQ E a mais Comemorado Em 28 de junho Em discussão A moção 69 De 2022 De autoria Da vereadora Cristina Vicente Dos Reis Fernandes Ninguém querendo Discutir Colocamos Em votação Os que forem Favoráveis Permaneçam Como estão Aprovada Com O vereador Israel Tutu Conta Moção 70 2022 De autoria Do vereador Augusto Fresneta Torres Manifesta Congratulações Ao policial Militar Senhor Daniel Lucas E Silva Reino Pela promoção A graduação De cabo Da polícia Militar Que ocorreu No dia 21 de abril De 2022 Em discussão A moção 70 De 2022 De autoria Do vereador Augusto Fresneta Torres Ninguém querendo Discutir Colocamos Em votação Os que forem Favoráveis Permaneçam Como estão Aprovado Por todos De autoria Do vereador Presidente Eduardo A querida Mitz Moção 71 2022 Manifesta Congratulações A panoca De São Pedro Apóstolo De Tupan Pelos 86 Anos De sua existência Comemorado Comemorado No dia 30 De junho Em discussão A moção 71 De 2022 De nossa Autoria Ninguém querendo Discutir Colocamos Em votação Os que forem Favoráveis Permaneçam Como estão Aprovado Por todos De autoria Do vereador Lucas Satano Moção 72 2022 Manifesta Apoio A portaria 2109 De 2022 Assinada Pelo Ministro Da Saúde Que dispõe Sobre a transferência De recursos Do incentivo Financeiro De custeio No âmbito Do programa Saúde Com a gente Em discussão A moção 72 2022 De autoria Do vereador Lucas Ratano Ninguém querendo Discutir Colocamos Em votação Os que forem Favoráveis Permaneçam Como estão Aprovado Por todos Solicita O secretário Proceda A leitura Das moções Depesar Apresentadas Pelos Senhores Vereadores E senhoras Vereadoras Dando sequência A esta sessão Ordinária Indaga Ao secretário Se há Requerimentos Para a deliberação Temos Dois Requerimentos Para esta noite O primeiro Requerimento É o requerimento De número 3 De autoria Do vereador Renato Fresneda Delmori Requer informações Ao secretário De administração E a demais Pessoas Relacionadas Referentes Aos gastos E repasses A casa Emanuel Abrigo de idosos Da igreja Assembleia de Deus Durante a pandemia Da covid-dezenove Em discussão Questão de ordem Senhor presidente Questão de ordem Queria pedir Queria pedir para o secretário Ler na íntegra O requerimento Por favor Solicita ao secretário Que leia O requerimento 3 De 2022 De autoria Do vereador Renato Fresneda Delmori Requerimento 3 De 2022 Seguiremos Depois de Estatisfeitas As formalidades Regimentais E decisão Do igreja Plenário Desta casa De leis Que sejam Expedidos Ofícios As autoridades E pessoas Relacionadas Abaixo Respondendo Individualmente As informações Solicitadas No presente Requerimento A Everton Nakashima Secretário Municipal De Administração Da Prefeitura Municipal De Tupã 1 No exercício Administrativo Dos anos 2020 2021 E 2022 Fornecerá este Poder Legislativo Cópias De todos Os empenhos Contratos E ou Convênios Firmados E ou Renovados Assim como Todas as notas Fiscais Que foram Pela Prefeitura Municipal De Tupã Pagos Para Empresa EPJ Serviços Limitada Popular Prime Empresa Portadora No CNPJ 37 462 768 Mil Ao contrário 97 De propriedade Do empresário Luiz Carlos Padula Júnior 2 Qual o valor Que a Prefeitura De Tupã Repassava Mensalmente E ou Anualmente Para a instituição Casa Emanuel Abrigo de idosos Da Igreja Assembleia de Deus Nos anos De 2020 2019 2019 E 2018 Especificando Quantos idosos Eram atendidos Em cada um Desses anos Anexando ainda Na resposta Copa De todos Os empenhos Contratos E ou Convênios Firmados Renovados Em relação Em relação aos Valores Repassados Unicamente Para a empresa Prime Desde a sua Fundação 19 de junho 2020 Até a presente Data Com a intenção Dela Abrigar Zelar E cuidar Dos idosos Que foram Em meados De 2020 Transferidos Da Casa Emanuel Esclarecendo Os motivos Pelos quais Este contrato Convênio Foi feito E ou Renovado Quais Períodos E se houve A caracterização Do chamado Motivo Emergencial Em cada um Deles Esclarecendo Finalmente O porquê Em caso De ter sido Realmente Renovado Este contrato Ou Contrato Convênio Os motivos Pelos quais Não ocorreu Uma nova Licitação Pregão Para dar Oportunidade Para as outras Empresas Da cidade Ou região De terem acesso A este tipo De serviços Prestado A municipalidade Quarto Se na época Da transferência Desses idosos Havia mesmo A necessidade De transferência Dos valores Para a empresa Praip Em quantidade Provavelmente Muito maior Que o anterior Fornecido Pela municipalidade Pois pelo que Consta Em denúncias Recebidas Por este Vereador Os valores Transferidos Anteriormente A entidade Casa Emanuel Eram bem Menores Esclarecendo Por escrito Os valores Efetivamente Fornecidos Ante e Depois Da transferência Dos idosos E ou Motivos Que poderiam Justificar Esse possível Aumento Cinco Se a prefeitura Tinha conhecimento Se os idosos Transferidos Para a empresa Praip E que possuíam Aposentadoria E ou pensão Do INSS Mantiveram O fornecimento Deste valor Para essa mesma Empresa Ou se esses valores Continuaram Ou não A serem repassados Para a entidade De casa De casa Emanuel Sem Enviar Prontuário Médico Hospitalar De todos Esses pacientes Com a vinda De todas As 60 Consultas Médicas E eventuais Despesas De procedimentos De internação Hospitalar Dos idosos Que foram Atendidos Com dinheiro Público Pela empresa Praip Assim como As declarações De CID Código Internacional De Doenças De todos Os idosos Que lá foram Atendidos Pela empresa Com a relação Do nome Idade De cada um Deles Sete Quantos funcionários A empresa Praip Concedeu Neste contrato Convênio Para atender Os idosos Da casa Emanuel E que foram Assistidos Pela empresa Quando da fixação Desses idosos No prédio Da antiga Clínica Dom Bosco Especificando Os cargos Horários De trabalho E salários Pagos A cada um Deles Durante Este período Oito Fornecer Cópia Do contrato De aluguel Firmado Entre a prefeitura E o proprietário Da antiga Clínica Dom Bosco Assim como Cessivos De pagamento Mensais Deste aluguel Mensal Para maior Apreciação Deste poder Legislativo Nove Quais são As obras De reforma E ou Adequação Do espaço Particular Antiga Clínica Dom Bosco Que foram Necessárias Serem feitos Com dinheiro Público Municipal Assim como O valor Total gasto Pela prefeitura Em todo Imóvel Antes e Durante a Ocupação Dos idosos Em um antigo E desativado Há muitos anos Hospital Particular Dez Se houve Ou não Dentro da Estrutura Administrativa Da prefeitura Municipal De Tupan Pareceres E ou Sugestões Dos funcionários Da controladoria Geral Do município Da secretaria De assistência Social Da época Senhora Patrícia Fernandes E também Dos procuradores Do município Que participaram De todos Esses contratos Barra convênios Alertando Ou não Pela continuidade Ou não Dos pagamentos Para a empresa Prime Em todo O ciclo De atendimento A esses idosos Em todas As etapas Do contrato Barra convênio Firmados Com o nosso Município Se a secretaria Se a secretaria Municipal De assistência Social Da época Se a secretária Municipal De assistência Social Da época Senhora Patrícia Fernandes Assinou Todos os Documentos Internos Necessários Para a devida E necessária Tramitação Dos procedimentos Burocráticos Para a efetivação Deste contrato Barra convênio Assim como Sua possível Renovação Com a mesma Empresa Oportunidade Em que nos foram Enviadas Denúncias Dando conta Que Nesse possível Contrato De renovação Não teria Ocorrido O aval Permissionário Da referida Secretária Patrícia Fernandes B Patrícia Fernandes Assistente Social Concursada Com Exercendo Na época O cargo De secretária Municipal De assistência Social Da prefeitura Municipal De Tupan Um Se a funcionária Da municipalidade Assinou E ou Solicitou A contratação E ou Também A renovação Do contrato Com a empresa Prime E o município Objetivando Abrigar Os idosos Da casa Emanuel Dois Se durante O fornecimento De dinheiro Público Para a entidade Assistencial Casa Emanuel A senhora Patrícia Fiscalizou Os trâmites De cuidados Com esses Idosos Principalmente No tocante As medidas Que eram Necessárias A serem Feitas Pela instituição E Efetivamente Seus próprios Funcionários Objetivando Impedir Que o vírus Da covid Adentrasse Facilmente Na entidade Que acabou Cheirando a morte De muitos Pacientes 3 Se posteriormente Ou seja Já com a transferência Dos idosos Para o prédio Da antiga Clínica Dombusco Houve Ou não Essa mesma Fiscalização Mencionada Na pergunta Anterior Assim como Se aconteceu Ou não A continuidade De mortes Por covid Dos pacientes 4 Quais eram Os valores Repassados Antes e Depois A estes Idosos Da casa Emanuel Ou seja Se houve Ou não Uma mudança Muito significativa E volumosa Desse repasse Considerando Ainda que Logo após A mudança Dos velhinhos Já constava Uma redução Do número De atendidos Muitos A transferência Desses idosos Do idoso Na decisão Que ocasionou A possível Renovação Do contrato Com a empresa Prime Sem a realização De novo processo Solicitatório Onde poderia ter Participado Outras empresas E até mesmo Outras entidades Assistenciais De nossa cidade Se Luiz Carlos Padula Júnior Proprietário Da empresa EPJT Serviços Limitada Popular Prime Empresa Portadora Do CNPJ 37462768000 Contrário 97 De propriedade Do empresário Luiz Carlos Padula Júnior 1 O porquê Da abertura Dessa empresa Prime Justamente Em lapso De tempo Próximo As mortes Por covid Dos idosos Da casa Emanuel Assim como A necessidade De ele Explicar Por que Venceu Provavelmente Tão facilmente Essa concorrência Pública E Posteriormente Ter ocorrido Uma renovação Com a mesma Empresa Sem a presença De abertura De adequado E necessário Processo Solicitatório 2 Se ele tem Parentesco Ou amizade Pessoal Com algum Agente público De nossa cidade Prefeito Viceprefeito Vereadores Secretários E ou Funcionários Da Municipalidade Três Como era o dia a dia Do atendimento Dos idosos Que frequentavam A casa Emanuel Entregando A esse Legislativo Cópias De prontuários Médicos Hospitalar De todos Esses pacientes Com a vinda De todas As receitas Consultas Médicas E eventuais Despenas De procedimentos De internação Hospitalar Dos idosos Que foram Atendidos Com dinheiro Público Pela empresa Prime Assim como As declarações De CID Código Internacional De doenças De todos Os idosos Que já foram Atendidos Pela empresa Com a relação De nome E idade De cada um Deles Quatro Quantos funcionários A empresa A empresa Prime Concedeu Neste Contrato Convênio Para atender Os idosos Da casa Emanuel E que foram Assistido Pela empresa Quando da fixação Desses idosos No prédio Da antiga Clínica Dom Bosco Especificando Os cargos Horários De trabalho E salários Pagos A cada um Deles Durante Este período Cinco Se foi Ele Quem pediu Uma possível Renovação Contratual Com a Prefeitura Ou se Essa provável Renovação De emergência Foi motivada Por pedido Formal Feito Pela secretária De assistência Social Senhora Patrícia Fernandes Pelos diretores Da entidade Casa Emanuel Ou por Algum Outro Agente Público Sens Qual Foi o Valor Corrento De todas As despesas Que a empresa Prime Tive Ao longo De todo O tempo De serviço Prestado Aos Idosos Para manter Esses Idosos Especificando Para esse Legislativo A vinda De uma Planilha Com gastos E lucros De todo Valor Obtido Pelos Cofres Públicos Num Ou em Dois Contratos Convênios Firmados Pela Empresa D Doutor Alcione Alcântara Gonçalves Proprietário Do imóvel Da antiga Sede Da clínica Dom Bosco De Tupan 1 Em que Nada Foi desativada A antiga Clínica Dom Bosco 2 Quanto Tempo Ficou Sem Nenhum Tipo De Atividade Médica Hospitalar Ou Revido do Hospital Até A efetiva Locação Ao Município Com motivo De abrigar Idosos Da casa Emanuel 3 Se Nesse Lápis Temporal Houve Ou Não Reforma E O Adequações Do Imóvel 4 4 Quanto 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 Foi gasto Pelo Proprietário Para Adequar O Imóvel Para Uso Da Prefeitura Viz Que Em Qualquer Tipo De locação O Locador É Obrigado A Entregar Ao Locatário Nesse Caso Prefeitura O Imóvel Em Perfeitas Condições De uso Justificativa É De Notória Informação Que Todos Os Viradores Que A Popular Casa Emanuel Abril De Idosos Da Igreja Assembleia De Deus Teve Um Grave Surdo De Covid Em Meados De 2020 O Último Com Rápido E Mortal Alastramento Dessa Grave Doença Em Muitos De Seus Funcionários E Concomitantemente A Muitos De Seus Internos A Maioria Deles Idosos Com Pante Na É Também É De Conhecimento Público O Fato De Ter Ocorrido Via Judicial A Interdição Dessa Entidade Assistencial De Nossa Cidade O Que Obrigou A Nossa Prefeitura A Ter Que Assumir Os Cuidados Com A Mantença Zelo E Cuidados Diário Deles Isso Tudo Conforme Comprova Anexo Logo No Final Deste Requerimento O Que Denominei De Cronologia Dos Fatos Ocorridos Por Ordem Crescente De Data E Que Foram Amplamente Noticiado Nas Mídias Que Poderá Após Sábada Leitura Relembrar Todos Os Demais Vereadores O Que Efetivamente Ocorreu Na quela Época Colaborando Até Mesmo Com Correto Acesso A Documentos Aqui Requeridos Não Poderá Este Vereador Esclarecer Ao Certo Os Fatos Ocorridos Com Tema Transerência Dos Idosos Da Casa Emanuel Para Clínica Dom Busco Assim Como Os Fatos Legais Decorrentes Disso Isto Locação De Imóvel Particular De Um Antigo Hospital Há Muitos Anos Desativado E Com Suas Estruturas Internas E Externas Possivelmente Comprometidas E Principalmente Aqueles Ocorridos Com A Contratação Emergencial Desta Empresa Terceirizada Que Cuidou Com Seus Funcionários Denses Idosos Entre Meados De 2020 Até Meados De 2021 Oportunidade Em que A Municipalidade Retirou Os Velhinhos Da Clínica Dom Busco Transferindo Os Residentes Da Unidade Emergencial Dom Busco Para Um Lar Permanente Mantido Pela Secretaria De Assistência Social Pasta Administrativa Que Na Época Estava Sendo Exercida Pela Funcionária De Carreira Patrícia Fernandes Entretanto Neste Período De Meados De 2020 Até Meados De 2021 O Melhor Neste Lápis O Temporal De Cerca De Aproximadamente Um Ano Uma Provável Recontratação Desta Mesma Empresa Ao que Parece Ocorreu E Possivelmente Legalmente Sem que Pudesse Ter Havido Uma Nova Recontratação Tudo Segundo Denúncias Que Necessitam Ser Agora Apuradas Pois Naquela Época Pois Naquela Provável Segunda Recontratação Poderia Assim Ter 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 Necessário A Abertura De Um Adequado Processo Licitatório Para Que Houvesse A Participação Das Demais Empresas De Nossa Cidade E Região Para Concorrer E Disputar De Forma Ampla E Justa Da Elaboração Deste Provável Novo Contrato Com A Mesma Empresa Possivelmente Prorrogado De Forma Também Bi Emergencial Portanto Nobres Vereadores A Nossa Propositura Apenas E Tão Somente Visa Termos Acesso A Esses Documentos E Informações Objetivando Donavante Iniciarmos Nesta Casa De Leis Um Amplo Debate Interno Com A Participação Da População E Imprensa E Até Mesmo Com Chamamentos Para Ocupar A Tribuna Desse Legislativo A Vinda Das Pessoas Acima Elincadas As Quais Deverão Também Ter Livro Acesso Para Certamente Irão Posteriormente Acontecer Tudo Com A Finalidade Única Desclarecermos A População O que Efetivamente Ocorreu Nesse Tempo Haja Vista Que Os Demais Fatos Ocorridos Naquela Ocasião Estão Causando Muitas Dúvidas Nos Munícipes Os Cais Devem Agora Ser Amplamente Averiguados Por Este Poder Legislativo Debatidos Nesta Tribuna Com Segue Depois Então No Requerimento A Agitação De Vários Notícias De Jornais De Mídia De Internet E Ao Final Assina O Verador Renato Fresneira Delmore Continua Em discussão O Requerimento 3 De 2022 De Autoria Do Verador Renato Fresneira Delmore Ninguém Querendo Discutir Colocamos Em Votação Se forem Favoráveis Permaneçam Como Estão Aprovado Por Todos Próximo Requerimento Sr. Presidente O Requerimento 4 2022 De Autoria Do Verador Marcos Rogério Gaspanetto Requer informações Ao Prefeito Referente Aos Gastos Com Publicidade E Propaganda Com a Empresa Única Propaganda Limitada Presidente Por Favor Dá Para Ler Na Íntegra Por Favor Solicita Ao Secretário Que Leia O Requerimento 4 2022 De Autoria Do Vereador Marcos Rogério Gaspanetto Na Íntegra Requerimento 4 2022 Requerimos Após Cumprindas As Formalidades Segmentais Ouvido Esclarecido Plenário Que Sejam Expedidos Ofícios Ao Prefeito Caio Auc Secretário Municipal de Finanças Wilson Quiles E ao Secretário de Administração Éver Nakashima E para Empresa Única Propaganda Limitada Solicitando Justifiquem Os Seguintes Questionamentos Primeiro Qual o Valor Total Mensal E Anual Que é Gasto Com Publicidade E Propaganda Serviços De Comunicação Em Geral Com Empresa Única Propaganda Limitada Pela Prefeitura Municipal De Tupan Dois Quais São As Empresas Que Recebem Os Valores Através Dos Pagamentos Salizados Para Empresa Única Propaganda Limitada Com Publicidade E Propaganda Serviços De Comunicação Em Geral Responder Detalhadamente Três Quais Os Valores Totais Mensais E Anuais Que Cada Empresa Recebe Da Única Propaganda Limitada Com Publicidade E Propaganda Serviços De Comunicação Geral Detalhar Também Através De Notas Fiscais E Empenhos Quatro Discriminar Os Serviços Prestados Individualmente Por Cada Empresa De Acordo Com Os Empenhos E Notas Fiscais Relacionados Acima Justificativa Objetivo Do Presente Requerimento Consiste Em Esclarecer Questionamento De Munícipes Entidades De Classe E Congêneres Bem Como Deste Virador Sobre Os Reais Objetivos E Pertinência Da Contratação Dos Serviços Para Aferição Quanto Ao Atendimento Dos Princípios Constitucionais Da Moralidade Economicidade Impessoalidade E E E E Ciência Que Norteiam Toda A Administração Pública Assim Diante Da Relevância Da Presente Matéria Em Comentos Solicitamos E Acreditamos Na Aprovação Do Requerimento Por Todos Os Vereadores Desta Igreja Casa De Leis Assina O Vereador Autor Marcos Rogério Gasparetto Continua em Discussão O Requerimento 4 De 2022 De Autoria Do Vereador Marcos Rogério Gasparetto Ninguém Querendo Discutir Colocamos Em Votação Os Que Forem Favoráveis Permaneçam Como Estão Aprovado Por Todos Não Havendo Mais Requerimentos Passo A Conceder A Palavra A Os Vereadores E Vereadoras Inscritos Solicito Ao Secretário Proceda Chamado Primeiro Vereador Inscrito Primeiro Vereador Inscrito Vereador Paulo Henrique Andrade Com Parou Us Da Palavra Presidente Vereadores Aqui Presentes TV Câmara Funcionários Clio Irano Quero Cumprimentar Todo Mundo Que Está Aqui No Plenário Pessoal Do Tupanense Do Mais Tupan Estão Aqui Presente Também Passando A Nossa Sessão Camarária Que Me Traz Aqui Presidente É Falar Um Pouquinho De Uma Obra Entregue Há uns Quinze Dias Atrás Ali Do Ginásio Da Nova Tupan Uma Obra Que Veio Através De Uma Emenda Do Deputado Orlando Silva Quero Deixar Aqui O Agradecimento Uma Verba De Mais De Um Milhão E Cem Mil Reais Para A Reforma Do Ginásio E Através De Algumas Denúncias De Alguns Moradores Nós Fomos Em Loco Verificar Como Está Realmente De Fato Essa Magnífica Obra Que Acredito Que É Tão Importante Para Aquelas Crianças Para População Que Está Lá Eu Antes De Falar Eu Gostaria De Passar Como Sou Líder De Bloco Nobre Vereador Chigueiro Gostaria O Vídeo Ficou Com Quantos Minutos 8 Eu Gostaria Então Dos 8 Minutos E Aí Depois Eu Volto Aqui Para Terminar Pode Ser Regimental Vossa Excelência Dispõe De 10 Minutos Não 11 11 11 11 11 Minutos E 34 Pode Ser Mandar Os Dores da Região O Vereador Paulo Henrique Andrade Visitou As Instalações Do Complexo Esportivo Da Nova Tupã Que Foi Reformado E Entregue A População No Último Dia 18 De Junho O Parlamentar Vistoriou As Dependências Do Complexo Esportivo Sendo Acompanhado Por Moradores Fernando Carlos Morador Da Rua Mário Bianchi Falou Sobre Algumas Questões Relacionadas Ao Complexo Esportivo Como Por Exemplo A Situação Precária De Parte Dos Alambrados Falta De Seguranças Que Vigiem O Local Entre Outras Solicitações Dos Moradores Sinceramente Foi Feito Um Efeito Maquiagem Aqui Eles Fizeram Quem Chega De Longe Vê Bonitinho Mas Na Que Você Entra Você Vê A Bagaceira É Alambrado Quebrado Sem Calçada Sem Grama Não Tem Árve Não Tem Água Para As Crianças Tomar Água Não Tem Pote Com Iluminação Certa A Energia Que É Ligada Só Depois Escurece Totalmente Os Portões Ficam Trancados Pode Ver Para Entrar Aqui Teve Que Abrir A Força O Portão Não Tem Como Entrar Quando As Crianças Querem Entrar Tem Que Pular A Cerca Ou Passar A Cerca Por Baixo Tá Faltando Tela Tá Faltando Grade Tá Faltando Tudo Aqui Tá Faltando Tudo Foi Feito Uma Maquiagem Aqui Os Pedaços Alambrados Novo Outros Pedaços Tudo Remendado Qualquer Um Pode Vim Aqui Tá Vendo Aqui Tudo Feito Efeito Maquiagem A Segurança Das Crianças As Crianças Quebram Entrar Vê Trancado Pula Cerca Passa Por Baixo Machuca Quebra Uma Perna Alguma Coisa Parecida Aí Fica Essa Questão Tá Faltando Muita Coisa Aqui Eu Quis Mostrar Por Que Além Da Gente Morar Numa Falar Comunidade Falar Um Bairro Nobre Pobre Sei lá Como Se fala Nós Temos Que Viver Com Isso Tanto Dinheiro Investido Um Serviço Mal Acabado Feito Pela Metade Eu Acho Injusto Isso O Que Corta Meu Coração É As Crianças Vem Não Tem Não Tem Nada Para as Crianças Se Eles Quiserem Ver É Só Vim 5 Hora Tarde A partir De Todo Dia 5 Hora Da Tarde Vocês Vão Ver As Crianças Brincando Com Pedaço De Bola Bola Dá Até Dote Você Viver As Bola Brincando Com As Bolas Tudo Bagaceira E A Molecada Vier Até Falar Mas Não Faça Isso Não Vamos Fazer Uma Vaquinha Uma Bola Para as Crianças Brincar Para Poder Tirar O Jovem Da Rua Não Tem Como Entrar Como Que Vai Entrar Vai Brincar Aqui Dentro Não Tem Como Está Tudo Trancado Não Tem Nada Não Tem Uma Bola Não Tem A Tela Do Gol Não Tem Uma Proteção Por Trás Do Gol As Bolas Quando Vai Quando Eles Entram Chuta Vai Parar Dentro As Casas Tem Que Ficar Pulando Cerca É Isso Aí Alguém Tem Que Fazer Alguma Coisa Alguma Coisa Tem Que Ser Feita Aqui Porque Está Muito E O Vereador Paulo Está Aqui Para Nos Apoiar E Ele Vai Ajudar Nós Eu Vou Pela Mesma Opinião Do Meu Colega Aqui O Alambrado Que Está Baixinho Então Quando Eu Passava Aqui Sempre Perguntava Está Bonito Tem Bastante Coisa Bonita Ele Ficou Muito Lindo Só Que A Grama Não Está Assim Aquelas Coisas Aí Ele Falou Que Ia Pôr Dois Seguranças Com Revolver Porque Aqui Era Só O Povo Usar Droga Então Eles Pula Aqui Do Termina 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 O O O Valor Para A Realização Do Projeto É De 1 Milhão 159 Mil 903 Reais 82 Centavos Sendo Que 1 Milhão Foram De Repasse Do Governo Federal Por Meio Do Deputado Federal Orlando Silva A Vereadora Professora Cris Vicente Esteve Acompanhando O Vereador Paulo Henrique Andrade Durante A Vistoria No Complexo Esportivo Da Nova Tupã Obrigado A gente Agradece O Fernando Um Morador Aqui Do Bairro Do João Paulo Segundo Um Complexo Que É Importante Para Essa Comunidade Importante Para Esse Bairro A gente Sabe Da Vulnerabilidade Que Nós Temos Aqui Nesse Bairro Muitas Crianças Que Querem Ter Um Lazer Um Entretenimento Jogar Uma Bola Jogar Uma Bola Num Lugar Coberto Ou Jogar A Bola No Futebol De Campo Ou Até Mesmo Fazer Um Atletismo E A gente Sabe Que Isso Foi Inaugurado Há menos de 30 Dias Com A Vinda Do Deputado A gente Agradece Mais Uma vez O Orlando Silva Por Por Ter Enviado Dinheiro Para Caio Não Estamos Aqui Reclamando Do Deputado Mas Sim Da Execução Da Obra Uma Obra Muito Mal Feita Uma Obra Que Foram Pintadas Com Cal Onde Tem Alambrado Caindo Onde A gente Tem Falta De Tela Falta De Grama Falta De AVCB Buracos Grandes Onde Uma Criança Cai Pode Se Machucar Então As Telas Para Proteger Para Que Os Pombos Entrem Dentro Do Próprio Ginásio Todas Abertas Então Assim Ao meu ver De uma maneira Muito porca E eu Não quero Acreditar Que essa é a Qualidade Do Prefeito Caio E do Renan Não quero Acreditar Que esse Vai ser O selo De Qualidade Das Obras Que o Caio Vai Entregar Porque Isso Aqui Infelizmente Não me Dá Menor Orgulho De Falar Que Isso Foi Inaugurado Quando O Fernando Morador Aqui O Mazão Me Cobrou Falei Para ele Que eu Ia vir Ver Igual O que Estava Acontecendo E Quando A gente Vem Aqui De fato Tudo Fechado Tivemos Que Abrir Com a Mão O Próprio Portão O Alambrado Você Empurra Cai Nós Já Vemos Crianças Brincando No Campo Que É O Ideal No Período De Férias Praticamente E Simplesmente Todo Esse Complexo Fechado Todo Esse Complexo Um Dinheiro Jogado E Talvez Não Voltado Vimos Aqui A parte De Fora Do AVCB Sem Nada Alambrado Onde As Pessoas Podem Passar Por Baixo Ou Até Mesmo Só Empurrar O Alambrado Agora Vamos Imaginar Jogar Bola No Futebol De Campo Onde Você Não Tem Tela Não Tem A Grama No Entorno Pintado Com Cal Não Tem Onde Você Realmente Olhar E Verificar Que Foi Feito Com Qualidade Isso Aqui E Isso É Dinheiro Público A Torneira Pingando Uma Torneira Para Atender Todo Mundo E Essa Torneira Chega Pingando Com Menor Cuidado Possível Com As Coisas Então Você Vê As Pessoas Soltando Pipas Entrando Dentro Do Campo Porque Não Foi Feito O Trabalho Mínimo Você Pega O Próprio Alambrado A Tela Alambrado Reaproveitada Vamos Querer Entender O Que De Fato Foi Executado E O Que Foi Contratado Porque Assim O Que Foi Executado Aqui É Pintura De Cal Você Passa A Tinta Sai Na Mão Certo Você Vê O Acabamento Porco Horrível Isso Nós Não Podemos Esperar Isso Nós Não Vamos Aceitar Aquilo Que Aconteceu No Passado Nós Não Vamos Aceitar Que Aconteça Agora É Tempo De Prosperar Mas É Para Prosperar Para Comunidade É Para Melhorar Para Comunidade Para Melhorar Para A população Que Está Aqui Não É Para Melhorar Para Donde Empreiteira Não É Isso Que Nós Vamos Cobrar Aqui E Vamos Cobrar Com Força Com Requerimento Para Entender O Que Está Acontecendo Porque Feio Eu Estou Tendo Mas A Minha Paciência Está Se esgotando Prefeito Caio Com Você Renan Pontelli Com Secretariado A Minha Paciência Está Se esgotando E Não É Da Toda População Queremos Ver Trabalho Sair De Traz Do Gabinete E Ver Trabalho Não Vem Só Inaugurar A obra Não Vai Lá No fundo Lá Lá Embaixo Onde Está Caindo O Muro De Arrimo Onde Está Caindo Lá Embaixo Que A Vereadores É Que Às Vezes Com Vídeo A Sem Não Consegue Mostrar Pedir Até Para Que A Vídeo Cris Pudesse Me Acompanhar Nessa Fiscalização Nessa Denúncia Desses Moradores Me Assusta Porque Essa Obra Era Para Ter Entregue Lá Atrás E Depois Tinha Um Prazo Para Ser Entregue Final De Dezembro De 2020 Dezembro De 2020 Nós estamos em 2022. Ainda falta grama, ainda falta tela. O ginásio parece um céu estrelado a hora que você está tarde lá. Porque você olha para o céu, o que tem de buraco dentro do ginásio? Isso realmente é revoltante. Isso me preocupa. E eu quero entender o que está acontecendo. Não é só essa obra, não. O próprio Maestupan foi lá, ali na questão da praça aqui, da Praça da Bandeira. Temos também outras obras acontecendo na nossa cidade. O show de postes que tem ali, naquela pista de caminhada, indo ali para o aeroporto, que eu não consigo entender que projeto maravilhoso que foi esse. E que também vamos lá para mostrar para a população. Caiô, vamos trabalhar. Vamos levantar. Sai das lives. Para de fazer campanha para deputado e comece a tomar conta da cidade. Não é porque você teve uma votação extraordinária, fruto do seu trabalho e de muito apoio que você teve aqui, que você simplesmente pode achar que está tudo certo. Você, como prefeito e seu secretariado, inaugurar um ginásio daquele jeito, você consegue tirar, quebrar os alambrados com a mão. Não estamos nem falando do almoxerifado, das outras praças de esportes que nós temos na nossa cidade. Eu estou falando uma que foi inaugurada. Dita, inaugurada. Caiô, eu não gostaria que você fosse o prefeito mais votado, com a maior aprovação que você gosta de falar, e que você saísse dessa prefeitura sendo o mais reprovado. Não é o meu desejo. Porque se isso acontecer, quem vai sofrer é a população. E lá não precisa só melhorar a estrutura, Ninha, Renatinho. Precisa fazer o projeto acontecer, pô. Ali é um lugar onde tem maior número de crianças aqui da nossa cidade, onde nós temos realmente uma vulnerabilidade gigante, e não existe projeto nenhum para aquilo. Eu tenho uma verba de um milhão de reais, que o Alexandre Sombatito até me cobrou, falando que o dinheiro estava certo, e que não sai, que é para fazer o centro educacional ali, na escola Tiago Leandro, pensando nisso, pensando em quem mais precisa, que são aquelas crianças para ter realmente um entretenimento, um futebol, uma segunda refeição. E a gente está olhando para aquilo e está achando normal. Não vou ficar mais esperando, Caio. Deu já. Você já está aí, não é só dois anos, não. Você estava aí no outro mandato. Nós queremos ver resultado. E esse resultado... Tem um minuto, não é, presidente? Não? Então, como presidente, me dá mais dois minutos, então. Como líder de bloco. Pode ser, presidente? Ajuda eu. Eu achei que eu tivesse. A gente vai entrar, a Vossa Excelência, põe mais dois minutos. Obrigado. Então, a gente pede, encarecidamente, o Renatinho subiu aqui semana passada, a qualidade que foi entregue daquela ponte para a varpa? É para fazer nas coxas? Ô, Caio, a pintura de cal, gente. E quem estiver achando que não é, vai lá olhar. Pintura de cal. Igual essas pinturas de solo que estão fazendo na nossa cidade aí, para a sinalização. Pintura de cal. Aquela pintura que o cara me falou lá, que pintou com um negócio para matar, passar veneno, passando ali para pintar lá, e nem pintou direito. Pode falar, Linha. Fica à vontade. Então, a parte de novo, vereador. Claro. Estou ouvindo atentamente a Vossa Excelência, a sua explanação. Ouvi o vídeo aí também. E é lamentável ver isso aí, essa obra aí, esse dinheiro, mais de um milhão foi gasto lá, e ser inaugurado aí um ginásio aí, Capengo, né? E várias obras aí, ponte, Capenga e tal. Então, eu peço que o nosso prefeito de Caioca, coloca fiscal para fiscalizar mais essas obras aí, na hora da inauguração, né? E para que não aconteça tudo isso que está acontecendo aí, esse descaso aí com a população. Muito obrigado. Obrigado, Linha. E a gente quer uma resposta, vamos procurar o secretário de Esporte, vamos procurar o secretário de Educação, para entender não só os pontos que foram abordados, mas também quais serão os projetos. Isso é uma luta minha e da vereadora Cris, para que aquelas crianças, a própria vereadora pediu que a população não quebrasse, não estragasse. Mas não precisa, né? Porque do jeito que entregou ali, parece que o poder público já entregou estragado. Parece não, né? Não preciso nem falar. Então a gente pede, parece que a ponte também não mudou nada, não sei se o vereador vai vir falar, mas, assim, está complicado. Eu tenho fé, mas a paciência está acabando. Solicita ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicita ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, não há projetos para a deliberação na ordem do dia. Não havendo expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaramos as mesmas encerradas e iniciada a explicação pessoal. pela palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Renatinho da garagem. Boa noite, senhor presidente. Primeiro secretário Israel Tutu, Linha Fresneda, nobres vereadores, vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, público que está aqui no plenário, Boa noite a todos. Queria falar um pouquinho da ponte. Estive em conversa hoje com Everton Nakashima, nosso secretário, onde ele me ligou, e amanhã a gente está indo nas duas pontes vistoriar a obra que foi feita lá. Já fui com ele já semana passada, mostrei o problema que está a ponte lá, lá do Cotoco, do bairro Cotoco, e a gente vai na da Varpa também. Onde o serviço que foi feito ali não tem qualidade. A qualidade que foi feita ali é péssima. E também não está tendo fiscalização. Então, a gente combinou amanhã, eu, Everton Nakashima, e eu acho que o senhor Valentim Bigeschi também vai com a gente, onde a gente vai poder vistoriar essas pontes, essas reformas dessas duas pontes, para que seja feito um trabalho decente, porque a população merece um trabalho firme, um trabalho de competência. competência, não da forma que foi feito aquele trabalho, e falar que está pronta, daquele jeito, onde o prego saiu na minha mão. Então, fica difícil, né? Então, peço aí, senhor Everton, senhor Valentim, que amanhã a gente possa fazer essa vistoriação nas duas pontes, e também tem a ponte de São Gonçalo, que é um compromisso, junto com o vereador Lucas Ratano, que a gente possa também fazer o reparo nessa ponte. É isso que eu peço, e volto a palavra, senhor presidente. O vereador Nalparte? Sim, claro. Também, a vossa excelência deve ter esquecido, a ponte do Cavacame do Rio Iacri, faz muito tempo que está caída também, e a gente já tem falado e tal, mas ninguém toma providência. O poder, né, o executivo não toma providência das pontes que estão caídas aí. Essa ponte, vereador, acho que faz uns três anos, né, quatro anos que está caída, né? A ponte do Cavacame, da fazenda Cavacame, lá do Rio Iacri. Sim. Então, precisa reparar também lá. Já peço com a vossa excelência, passe também lá com o secretário Valentim Bigeschi, para analisar lá essa ponte, e fazer uma nova ponte lá, que o povo muito precisa lá, para escoar os seus produtos. Com certeza. E eu até o convido, Ninha, vereador, se você tiver à disposição, amanhã, para a gente poder ir junto lá, e a gente levar o Everton Nakashima e o Valentim Bigeschi, que essa ponte, se não me engano, faz mais de três, quatro anos que está caída lá, e não foi feita essa ponte. Então, o que acontece? É para a agricultura da nossa cidade, o escoamento da agricultura, onde o prefeito, seus secretários, têm que tomar a iniciativa e fazer a obra, executar a obra. Não ficar tocando o porco, que aí é difícil. Como eu já falei para o Everton, a gente está aqui para trabalhar para a nossa cidade. Tenho certeza que os 15 vereadores que estão aqui é para trabalhar para a nossa cidade, é para ajudar a nossa cidade. E não ficar enrolando a gente, e passando, e passando, e não fazer nada, e a hora que entrega uma obra, entrega mal feita. Você quer falar, vereador? Vereador, só para, já que você vai estar amanhã junto com o Valentim, vamos de novo verificar aquela questão das estradas rurais. Nós precisamos, quando a gente compara Tupã, com Herculândia, com Quintana, com Bastos, as nossas estradas rurais precisam de uma tensão. Não há o escoamento correto das águas. Isso é um pedido antigo. Não adianta só cobrar do secretário Anderson, que é o secretário de Agricultura, mas que também tenhamos, tem mais um minuto ainda. Gestão de ordem, senhor presidente. Como líder de bancada, eu preciso de mais três minutos. É regimental, a vossa excelência dispõe de quatro minutos. Precisamos, obrigado, Renatinho, precisamos de fato colocar esse projeto de lei em prática e também para que a gente peça para o secretário Anderson, que talvez não tenha os equipamentos, mas se é o Valentim, para que faça de maneira correta. É só olhar ali, indo para o Termas, para o Country, quando você chega na divisa do município de Tupã, com Herculândia, você vê a diferença da qualidade do trabalho. E eu sei que os funcionários públicos nossos são competentes, mas o que está faltando, de fato, é treinamento, é equipamento e é vontade do secretariado para nós ajudar a resolver essas questões que são importantes relacionadas à agricultura aqui. Obrigado. É isso aí, Paulo. Inclusive, nós estamos elaborando a lei das caixas secas, o JJ e o Sr. Valentim. JJ, que é uma pessoa excepcional, uma pessoa de uma indolece excepcional, onde a gente está em conversa com ele, ele está desenvolvendo essa lei, o Sr. Valentim, o Anderson também, é um parceiro nosso, secretário da Agricultura. Quero parabenizar o Anderson pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na Secretaria da Agricultura, onde está sendo feito a maioria dos plantios da mandioca aqui na nossa cidade. e ele está dando ao máximo a sua equipe, o Marcelo lá, toda a sua equipe na Secretaria da Agricultura. Estão de parabéns pelo trabalho que está desenvolvendo na nossa cidade aqui. Aqui a gente, quando reconhece que a pessoa está trabalhando, a gente elogia. Agora, quando tem as falhas também, nós temos que criticar. Vereadora para isso, para fiscalizar, cobrar. Da mesma forma que a gente é cobrado pela população de Tupã. Então, Sr. Prefeito, Srs. Secretários, vamos lá. Juntos por Tupã, uma cidade mais, assim, perfeita, cada dia melhor o progresso para a nossa cidade. Sr. Presidente, volta a palavra. Continua a explicação pessoal. Pela explicação, Sr. Presidente. Pela explicação, vereador Lucas Satano. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos para uso da palavra. Sr. Presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, população que nos acompanha aqui da galeria e também por meio dos órgãos de imprensa que nos transmitem nesse momento, servidores e servidoras da Câmara e da TV Câmara de Tupã, o meu mais cordial boa noite. Sr. Presidente, hoje venho aqui falar um pouquinho, fazer um agradecimento, na verdade, ao secretário de Obras, Planejamento e Obras, Valentim César Bigeschi, e também ao secretário de Agricultura, Anderson, foram falados aqui pelos vereadores, pela manutenção da Estrada da Serrinha, uma importante estrada rural. Eu tive algumas reclamações em relação a essa estrada rural por parte de um dos proprietários, o Edmar, e além dele também alguns motoristas do transporte escolar que buscam crianças dentro daquele perímetro. E ali a gente pôde visitar, na semana retrasada, ver as dificuldades que tinham ali naquela estrada rural, e hoje foi feita uma manutenção ali. Importante também o que o vereador Paulo Henrique disse, porque é importante dar escoamento das águas da chuva, é o que a gente popularmente chama de fazer os bigodes que jogam a água para dentro das propriedades, manutenção que foi feita hoje na Estrada da Serrinha. Então, deixar aqui o meu agradecimento por ter esse pedido, que não era meu, é um pedido da população atendido lá na Estrada da Serrinha. Aproveitar também e dizer que é importante quando a gente consegue conquistas para a nossa cidade, para a Secretaria de Agricultura, nós trouxemos, no início desse ano, uma pá carregadeira, e agora chegou mais uma retroescavadeira, importante, vinda pelo ex-secretário de Agricultura do Estado, Itamar Borges, um trabalho feito, salvo engano, pelo presidente da casa, junto ao secretário de Estado. Então, mais um implemento agrícola, então é importante cobrar, é importante fazer com que as obras aconteçam, e é importante também apresentar essas soluções por meio desses implementos que chegam ao nosso município. Parabenizar o prefeito Caio e o secretário Anderson por ter corrido atrás desses convênios, e que hoje a gente tem esses dois novos implementos, que são os maiores da nossa cidade, e que vão dar condições tanto para dentro da propriedade, por meio dos trabalhos feitos pela Secretaria de Agricultura, como para fora da propriedade, por meio do escoamento da produção nas estradas rurais, que aí é um trabalho feito pela Secretaria de Planejamento e Obras do secretário Valentim Bigeschi. Então, parabenizar os dois trabalhos realizados e parabenizar a conquista por meio do deputado e ex-secretário de Estado Itamar Borges. Sr. Presidente, além disso, também gostaria de deixar aqui uma importante conquista para a nossa cidade. Desde o início passado, nós temos trabalhado junto ao Centro Paula Souza de São Paulo para que viesse para Tupão um espaço maker na nossa ETEC. O que é um espaço maker? É um espaço onde os alunos podem tirar literalmente suas ideias do papel, com computadores, data show, impressoras 3D, lousas de vidro, e esses materiais iniciaram as suas chegadas na nossa ETEC. Então, mais um resultado do nosso mandato. Atendemos a super... Agradecemos a superintendente do Centro Paula Souza, a professora Laura Laganá. Agradecemos também o trabalho feito pela ETEC de Tupã, na pessoa do professor Jurandir Roberto Fernandes, atual diretor da ETEC, que fez ali todo o projeto para que a gente pudesse receber todos esses equipamentos. E agradecemos também o intermédio do nosso amigo e deputado estadual, Alex de Madureira. Então, senhor presidente, venho aqui nessa casa, nessa tribuna, nessa noite, para poder, mais uma vez, parabenizar o trabalho que a municipalidade tem feito em prol da Nessa Agricultura, em prol das estradas rurais, parabenizar o trabalho da presidência dessa casa, junto ao Itamar Borges, que trouxe mais um implemento agrícola para Tupã, e agradecer ao governo do Estado de São Paulo, por meio do Centro Paula Souza, que presenteia a nossa cidade por meio do intermédio do deputado Alex de Madureira, com computadores, impressoras 3D e lousa de vidro, fazendo com que a ETEC de Tupã, mais uma vez, se destaque em toda a nossa cidade e micro-região. Vale ressaltar que estamos falando de uma das 100 melhores escolas públicas do país, que é uma joia da nossa cidade. É só, Sr. Presidente. Continua a explicação pessoal. Alguém vai falar? Pela explicação. Pela explicação, o vereador Paulo Henrique. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos para uso da palavra. Presidente, não poderia deixar de vir aqui falar um pouquinho de um áudio que eu recebi em um grupo e uma preocupação que não é só do Tupã Livre que está aqui hoje com a Clio, participando aqui da nossa sessão, mas é uma preocupação minha também. O passaporte, há um áudio sendo circulado aí que parece que estão cobrando o passaporte de vacinação das crianças e que isso parece que partiu da Secretaria de Saúde. Como sempre, falei com o Dr. Miguel, que me atendeu de pronto e me esclareceu que não há nada feito nem por ele, nem por ninguém do Executivo. A Prefeitura não está cobrando nenhum passaporte de criança nenhuma para poder estudar. O que houve foi uma solicitação da promotora e que nessa solicitação talvez a interpretação que foi dada de que há necessidade dessa vacinação para com as crianças. Não existe isso. Deixei claro já até com o secretário e que se tiver algum diretor, alguma da dirigente de ensino, nós podemos procurá-la também aqui do Estado, que citaram até uma escola ou a Barca. Não existe essa obrigatoriedade. E não vai existir essa obrigatoriedade, até mesmo porque o Supremo Tribunal Federal e o pessoal também estão me entregando um projeto de lei para reforçar ainda mais. Eu sou pai também, minha filha fez sete meses ontem e eu não vou, não sou contra a vacina. Eu tomei minhas duas vacinas, bonitinho, tirei foto, só que uma criança tomar uma vacina que não tem tanto tempo, eu sou realmente temerário. Não sei os outros pais que estão aqui, se tem, cada um faz o que quer, cada um tem o livre abrito para fazer o que quer. Mas relacionado às nossas crianças, não vai ter diretor, não vai ter promotor, não vai ter dirigente de ensino, não vai ter ninguém que vai colocar o que eu tenho que fazer, o que a população tem que fazer com seus filhos. Isso, eu fui muito claro e fiquei muito tranquilo com a fala do doutor Miguel, que até me pediu para deixar claro que ele também não está solicitando nada. A única coisa que ele vai fazer foi que a promotora pediu, foi relacionado a fazer um monitoramento dessas crianças que não estão sendo vacinadas, que a promotora solicitou. Isso ele está certo, parabenizo o trabalho, tanto dele quanto da própria prefeitura, mas quem quer que seja obrigar as nossas crianças a terem que tomar a vacina para frequentar, sou totalmente contra. Contem sempre com o meu apoio dessa casa aqui, já conversei com alguns vereadores, não sei se os vereadores, se o Paulo quer falar alguma coisa, você vai vir aqui, mas o Ninha já me procurou, o Paulo já me procurou, o Renatinho já me procurou, o próprio Ratano também, vejo aqui, que também pensa da mesma forma, o Dudo serve festa, a Cláudia, o Tutu, quem mais que queira, Marcão, para que a gente deixe claro, aqui em Tupã, obrigatoriedade para tomar vacina que não foi testada em criança, não. Eu assumi a responsabilidade de eu tomar, mas a minha filha com sete meses, não vai ter ninguém que vai me obrigar a dar essa vacina. então, Tupã Livre está aqui, conta com a gente, e nós vamos realmente defender essa questão da segurança das nossas crianças. Era só isso, presidente, volta a palavra. Continua a explicação, pessoal. Pela palavra, vereador Ninha Fresneda. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos para o uso da palavra. Boa noite a todos, professores aqui presentes, quero ressaltar aqui a presença do ex-vereador Charles dos Passos, nosso amigo e parceiro, está aqui presente, vem sempre, Charles, muito bem-vindo a sua presença aqui. senhor presidente, eu venho fazer uso desta tribuna para convidar aos senhores vereadores, senhoras vereadoras e toda a população para prestigiarem a solenidade de homenagem aos ex-combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932, que será realizada no dia 8 de julho de 2022 às 20 horas na Praça 9 de Julho Vila Vargas. Como é sabido por todos os todos os anos anualmente e realizado em nosso município a referida homenagem na Praça 9 de Julho para homenagear os ex-combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos prestigiar a população. É muito importante. Volta a palavra, senhor presidente. Continua a explicação pessoal. Continua a explicação pessoal. ninguém querendo utilizar a explicação pessoal. Na última sessão, no dia 27 do 6, fizemos a reunião a pedido do vereador Marcos Rogério Gasparetto e foi solicitado que a imprensa não ficasse no plenário. A mesa diretora não entrou num consenso então vou colocar em votação dos vereadores para a manutenção da imprensa no plenário ou fora do plenário. Se quem votar sim, ele mantém no plenário e não a imprensa fica para fora. Ficou meio esquisito aí essa fala aí. Eu não entendi. O senhor está colocando em votação se a imprensa pode ficar aqui no plenário. Aqui ao lado, do lado esquerdo onde fica toda a coisa ou o senhor está... Não, aqui na galeria. Na galeria. Aqui no plenário. Se não for... Quem votar sim mantém-se aqui no plenário. Não, ela permanece na galeria. Mantém para todos ou mantém só para uma mídia? Para todos. Para todas as empresas. Tá. Então se for para todos eu... Se for para todos eu não tenho problema de que todos tenham aqui. solicito ao secretário que chame o... Questão de ordem. Eu peço para suspender essa votação. Eu suspendi a sessão para a gente poder discutir. Como líder eu gostaria que fosse suspensa. Então eu suspendo a sessão até 10 minutos. Sessão de ordem. Sessão de ordem. Sessão de ordem. Sessão de ordem.